Ok, Mickey Mouse... Ok, Boomerang... Foggy, Foggy... Ooooooooooooo... O que será? O que será? O que será? Ok... Boomerang... Já começamos com problema... Foggy... 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 Ok, Guru... Vale, pues... Ok, Boomerang... Ok, Boomerang... 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 Ooooooo... Boomerang... 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 Eire... Boomerang... Boomerang... O... Fa... qizou... Ese... Eu tenho um homem na mão, mas eu não tenho Eu tenho um todo o tempo O que? Tem uma espécie de bateria Ok Outro outro, ok? Veja 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 No 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 Você pode usar? Não, 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 não. Ok, calta. Ok, mesmo, primo, aquele ovo, que eu tenho apenas um pouco, não? Eu vou conseguir um espelho assim. Ok. Outro truco. Túnel. Oudalde. Doniz, dunel e hoidala. Oudalde. Vino a hoidala. Oudalde. Vino a hoidala. Oudalde. Enero o doido. No, bailarín. Oudalde. Oudalde. Ok. Vamos a hacer Ronaldinho. Eudora Dulce, parece que está mais difícil. Ronaldinho. Já começamos a fazer exercício. Ok. Fúgera. Fúgera. É que te digo, dentro dos pés tem calor. Ok, fúgera. Vamos. Vamos. O diamante se fala. Vamos por aqui. No. Obrigado. Obrigado.